Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia. Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o tema Jesus, guia e modelo, baseado na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos e a passagem em João, capítulo 12, versículo 46. Eu, Márcia Correia e Denise Pupato vamos conversar sobre Jesus, Jesus no dia a dia, Jesus em nossas vidas. Para iniciarmos a reflexão, gostaríamos de ler a pergunta em si, que Kardec faz aos Espíritos? Jesus, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Temos a menor resposta do Livro dos Espíritos, Jesus. E gostaríamos de também ler o parágrafo em que Kardec nos traz a seguinte reflexão. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Olha que profundo, Denise, essa reflexão. Quando Kardec nos convida a pensar que o Espírito Divino o animava. E ficamos nos perguntando se, em primeiro lugar, conseguimos identificar verdadeiramente a definição de guia e de modelo. Porque guia, se pegarmos inclusive nos dicionários, é todo aquele que por ter ido várias vezes ao mesmo lugar, ou seja, ter percorrido o mesmo caminho várias vezes, conduz aqueles que querem chegar lá. E modelo é tudo aquilo, ou todos aqueles que aspiramos ser iguais, imitar, nos espelhar. Vamos pensar em Jesus como guia. Aquele que, sem dúvida nenhuma, trilhou estradas como a nossa, não com a mesma história. Mas, entre conquistas, dificuldades, porque a doutrina dos Espíritos diz que ninguém é privilegiado. Jesus não chegou ao modelo Espírito Superior, ao seu formato crístico, por ser privilegiado. Jesus fez todo o caminho, percorreu todo o caminho que nós percorremos, inclusive hoje. Com histórias, sem dúvida nenhuma, próprias a ele. Porque cada um percorre a sua história de acordo com a sua individualidade. E modelo, por quê? Porque ele nos trouxe como exemplo, há mais de dois mil anos atrás, o que é estar em comunhão com o Pai. Quando Kardec nos faz essa afirmação, o Espírito Divino o animava, Jesus nos trouxe que eu e o Pai somos uno. Ele trazia na sua experiência, ele trazia na sua vivência, nos seus exemplos, aquilo que é a lei de amor, aquilo que Deus nos traz como verdadeiramente o proceder. O proceder como aquele que deseja estar em condições melhores. Muitos de nós ainda temos dificuldade de olhar Jesus como esse homem que, conquistando através do seu caminho, das suas condições, das suas aquisições, o seu processo evolutivo, muitos de nós ainda temos dificuldade de trazê-lo como guia humano. Ainda colocamos Jesus naquele lugar do pedestal apenas da idolatria. E a pergunta que precisamos fazer é, nosso foco está no Jesus crucificado? Nosso foco está no Jesus que foi e ainda é dito como o Salvador? Ou o nosso foco hoje em dia tem sido olhar para Jesus com o poder transformador? De transformar almas, de transformar procedimentos, atitudes, posturas de vida. Nós em nosso caminhar ainda com tantos percalços no mundo com tantas atribulações e muitas das vezes com as nossas dúvidas, com a nossa fé pequenina, com a nossa pouca confiança, porque a grande maioria de nós só vai fazer um contato mais próximo com Jesus, mais próximo com a fé, muitas das vezes quando está submetido a dor, no dia a dia passamos pelo caminhar como se tivéssemos dono do caminho. Muitos de nós ainda olhamos para Jesus com aquela imagem de distância. Como trazer o conceito de guia, como trazer o conceito daquele que está guiando os nossos caminhos se não nos aproximamos dele? E aí, Denise, gostaríamos do nosso bate-papo aqui, perguntar a você, será que hoje, com o conhecimento, esse conhecimento que abraçamos da doutrina espírita, com o conhecimento dos estudos, do livro dos Espíritos e de todas as obras maravilhosas que têm chego até nós, será que temos permitido verdadeiramente ser conduzidos por Jesus? Amigo ouvinte, é sempre bom estarmos juntos mais uma vez, agora falando desse mestre, desse guia, desse modelo que é Jesus. Viver o Evangelho certamente é desafiador, porque o Evangelho, ele nos dá a diretriz, ele nos dá o caminho, mas ele também nos mostra a responsabilidade. Jesus, na sua trajetória, quando encontrava os doentes, aquelas pessoas que foram retiradas da sociedade, afastada de todos, Jesus trazia para perto dele. Jesus sabia o centro das atenções de cada um, como sabe o centro das atenções de cada um de nós. Jesus não é só o nosso guia, como nós temos, de conhecimento que ele deixou. É como nós falarmos hoje, do que nós temos como guia no nosso carro, que é o GPS. Se nós temos tanta certeza, que aquele instrumento vai nos levar para o lugar certo, como nós, em algum momento da nossa vida de dor, de sofrimento, ainda temos incertezas, dúvidas, quanto estarmos bem direcionados por Deus, e por Jesus, que tanto se aproxima de nós. E muitas vezes desejamos assim, cada um de nós, aqueles que estão, de repente, nos ouvindo nesse momento, e passando por uma dificuldade muito grande, daqueles momentos que nós podemos imaginar, aquele momento de maior dor. Vamos lembrar, se não teve uma pessoa que foi colocada junto a nós, alguma palavra, uma orientação. Muitas vezes, nos nossos momentos de rebeldia, estamos em meio à dor, mas estamos rebeldes. e nós não ouvimos as insinuações que chegam do alto, as orientações que chegam do alto. É Jesus nos convocando todos os dias a colocarmos um espaço para Ele atuar diretamente em nós. A verdade é que o desespero cega e o Evangelho que Jesus nos deixou aí como consolador, Ele não vai tirar a dor, não vai tirar a saudade, daqueles que perderam, queridos, mães que perderam seus filhos, não vai tirar. Mas vai tirar o desespero, sim. Ele vai dizer que a saudade, a dor, faz parte da nossa jornada. Jesus não se isentou da dor. Jesus passou por todas as dificuldades, nos mostrando, isso passa. Isso também vai passar. Mas Ele tinha alicerçado, claro, conhecimento. Ele tinha alicerçado algo diferenciado de nós. Nós estamos na jornada. O que nós temos que levar para hoje é que Jesus serve para nós como essa direção. para que nós possamos, através do conhecimento que Ele nos deixou, cumprirmos o nosso dever. Então, nós temos que ter a certeza que para isso Ele permite que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio. Ele conduz. Ele não vai trazer para nós a ideia absoluta de que Ele vai fazer a transformação em nós. não. Essa transformação é pessoal. Ele espera o tempo de amadurecimento de cada um. Aquelas passagens onde Jesus esteve diante de pessoas aonde todos condenavam, Jesus sabia que era o momento da reparação, que era o momento da transformação. Nós temos vários exemplos na passagem de Jesus. Temos Maria de Magdala, que é um dos exemplos que mais toca nosso conhecimento, nosso coração. Né, meus amigos? Da transformação de uma mulher que foi condenada, que foi levada, execrada por todos aqueles que a condenavam como uma mulher adúltera e que a transformação dela se fez através do amor. O que ela desejava era amar. Jesus sabia que ela estava preparada para isso. E a jornada dela foi uma jornada de luz. Imagine, né, cada um de nós, apesar de todos os nossos equívocos, termos a certeza de que Jesus nos aguarda. Quem recebeu Maria no seu desencarne? Olha que benefício ela fez toda a sua transformação dentro da sua última encarnação. Olha que passagem bonita que nos convoca a não desanimarmos de nós mesmos. E nós podemos nos perguntar qual é o nosso maior desafio hoje? Não repetir os mesmos erros de antes. Nós sabemos que nós já vivemos várias personalidades. Temos em nós várias existências. Somos um espírito. Somos espíritos eternos. E sabemos que temos que cuidar de cada uma dessas personalidades que já fomos olhando para esses nossos equívocos para que possamos não repetir mais. sabendo que Jesus está junto a nós nos autorizando a sermos o melhor de nós. E nessa jornada eu queria agora perguntar para a Márcia pedir para a Márcia na verdade falar um pouco sobre a importância de Maria mãe de Jesus e esses símbolos da passagem de Jesus que ele nos deixou para falar um pouquinho para nós sobre isso. Estamos apresentando Evangelho e Vida Pois é, né Denise? Como falar de Jesus sem falarmos de Maria de Nazaré? O maior símbolo de abnegação de amor incondicional mas acima de tudo o maior símbolo de entender a proposta de Deus nós que somos mães nós que sofremos hoje quando vemos um filho tomar caminhos que muitas vezes não é exatamente o caminho que gostaríamos ou até mesmo nós ao pedirmos a Deus pelos nossos filhos pelos caminhos já tomados do equívoco deveríamos nos espelhar buscar o exemplo de Maria de Nazaré na compreensão do que são os designos de Deus para a nossa vida porque Maria se dispõe se coloca aquela jovem mulher se coloca para receber a encarnação daquele que é a consciência divina trazida ao corpo de carne e acompanha uma trajetória do menino Jesus do jovem Jesus que ia de contra que na verdade quebrava todos os paradigmas da época Maria na sua concepção de mãe e muitas das vezes sem nem compreender exatamente encarnada o que estava acontecendo acatava aquele caminho delineado pensar em Maria é pensar nesse amor que alcança que compreende e que mesmo quando não compreende aceita aceita os designos de Deus e pensar nessa trajetória de Jesus também é pensar nos símbolos que Jesus trouxe através da sua exemplificação porque muitas das vezes estamos pensando Jesus usando palavras para definir Jesus mas até hoje nos limitamos ao entender as suas passagens as suas mensagens quando você fala Denise de como Jesus recebe Maria ao desencarnar ficamos lembrando da ida de Jesus em busca de Judas comido pelo remorso que leva a praticar um ato contra a própria vida e não é nada mais nada menos Jesus que vai alcançá-lo nesse momento de tanta dor de arrependimento por ter feito um ato de traição e essa passagem já é um grande símbolo para compreendermos que o mestre não veio não veio para os sãos como ele mesmo dizia que o mestre não veio para aqueles que tinham feito o seu caminho correto que o mestre veio e até hoje está para todos nós enfermos da alma enfermos morais o mestre até hoje está no nosso caminho mostrando esses símbolos da sua trajetória para que possamos viver os seus exemplos e aí pensamos alguns símbolos muito importantes de sua trajetória para compreendermos um pouco mais qual foi a mensagem que ele gostaria que tivesse sido compreendida alcançada por nós a manjedoura porque esse homem nasce num núcleo familiar extremamente simples pobre com poucas condições materiais para a época mostrando que era vindo na simplicidade que ele ia construir todo o seu trabalho em nenhum momento ele vem se apresentando como filho de Deus ele vai mostrar isso na idade adulta ele nos mostra através da sua trajetória aos encontros que fazia o não julgamento quando ele vai a todos aqueles que eram banidos na época a todos aqueles que não estavam condizentes com aquilo que a época era tido como verdade era tido como caminho de Deus e Jesus nos mostra que para ele não havia essa seleção e também temos como símbolo a ressurreição a ressurreição como a oportunidade de voltarmos à vida a vida eterna a verdadeira vida depois da tarefa cumprida e Jesus nessa trajetória nesse caminhar nos faz hoje nos convida hoje a perceber no nosso trabalho no movimento que abraçamos aonde está a nossa simplicidade aonde está o nosso exemplo de não julgamento aonde está a fé verdadeira nessa vida eterna nessa vida que não tem apenas o momento vivido na carne e é interessante né Denise pensarmos também se estamos até copiando uma pergunta uma fala que Haroldo Dutra Dias nos faz em uma das suas palestras estamos pensando em Jesus ou sentindo Jesus temos consciência dos convites que Jesus tem feito nas nossas vidas então Márcia é bem interessante essa pergunta porque o nosso dia a dia é repleto de convites de aprendizado será que nós temos estado atentos a esses convites ou nos percebemos distraídos com as ilusões com os prazeres é hora de despertarmos para isso no livro momentos de felicidade Joana de Angelis tem o item 9 Jesus e a barca que ela nos fala assim narra Mateus no capítulo 13 versículo 2 que se chegaram a ele grandes multidões de modo que entrou na barca e se assentou a sós e todo o povo ficou na praia passando a ensinar então ela diz que a lição sugere várias reflexões em convites oportunos para o equilíbrio do homem nós estamos aqui falando de convites a multidão em todos os tempos sempre se tem apresentado esfaimada de pão de amor de bem diversos essa multidão que Joana nos diz somos nós na sua necessidade perturba e perturba se tornando-se não raro agressiva e destruidora nós podemos nos perguntar eu tenho perturbado ou tenho me sentido perturbado habitualmente nós apontamos o dedo e dizemos que o mundo me perturba que a calma me falta porque o mundo me perturba será isso mesmo Jesus nos mostrou que era o mundo quem perturbava ou ele ensinava esse mundo Jesus compreendia a massa humana e sabia como conduzi-la continua Joana atendeu-a sempre conforme as circunstâncias e de acordo com as suas aflições deu-lhes as palavras de vida concedeu-lhe pão e peixe propiciou-lhe refazimento orgânico e equilíbrio emocional restituindo a saúde sob diversos matizes e ainda fala sobre para que considerarmos os símbolos a barca sendo o destino a multidão as tuas necessidades o mar a tua atual jornada o teu encontro com Jesus não é casual olha como Joana é direta para cada um de nós porém um compromisso agredemente estabelecido ou seja é muito anterior esse compromisso é certo esse compromisso e já foi estabelecido há um tempo atrás ele tem conhecimento da tua rota e é o comandante da barca que sabe conduzir com proficiência e sabedoria ele é o comandante será que nós temos certeza que Jesus está no comando do nosso destino ela diz assim acalma as tuas necessidades e submete a sua orientação ou seja a orientação de Jesus a fim de que sigas em paz Joana continua nos dizendo assim há convites perturbadores em toda parte conclamando-te ao desequilíbrio e te apresentas quase ilhado no tumulto das paixões as selvajadas se já consegues percebê-lo perceber quem Jesus escuta-o nos refolhos da alma deixando que suas mãos te conduzam a barca não recalcitres nem reclames olha que convite Joana de Ângeles vem falando para cada um de nós ela ainda fala uma mulher equivocada sentiu nós há pouco falávamos de Maria de Magdala um jovem rico viu e seus destinos se assinalaram de forma diversa aquilo que a Márcia há pouco falou Jesus tocou a cada um que passou por ele e já se via de alguma maneira preparado para a transformação será que nós já estamos preparados para esse convite que Jesus nos fala para acompanhá-lo nessa trajetória para iniciarmos as nossas conquistas nos acalmando tendo a certeza que Jesus nos momentos mais difíceis está ao nosso lado é preciso que a gente possa perceber e escutá-lo nos refolhos da nossa alma fazendo esse encontro com Jesus será que nós já nos percebemos preparados para isso e Denise nos encontrarmos com Jesus é nos encontrarmos com o sentido da mensagem que ele vem nos oferecendo até hoje Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho a luz da psicologia profunda no capítulo que ela fala o psicoterapeuta trazendo quem era Jesus nesse acolhimento a todos nós ela diz o seguinte amava-os a todos com igual sentimento de compaixão como terapeuta compreensivo e conhecedor das recidivas que os pacientes se permitem por incúria e insensatez quanto mais é esse esse é Jesus que não importa quantos tombos já tomamos até hoje as nossas dificuldades de agora mas é esse que nos ama de forma incessante e que sempre nos traz essa oportunidade então Márcia para encerrarmos o nosso estúdio hoje podemos lembrar aqui um trechinho de Meimei num texto que ela nos fala assim pois caminhemos com Jesus aprendendo a amar sempre repetindo com Ele em nossas proveitosas dificuldades de cada dia Pai nosso seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus que possamos repetir sempre a sós na nossa intimidade todos os dias por mais difíceis sejam as dificuldades assim seja fiquem em paz meus amigos que possamos nos encontrar mais uma vez junto a Jesus junto a esse Mestre que nos guia com muita alegria em nossos corações A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro